Você trabalhou ou teve algum parente que trabalhou formalmente até 4 de outubro de 1988? Se a resposta for sim, você pode ter uma bolada para receber, esquecida na Caixa Econômica Federal e você não sabe dessa informação. E eu vou te mostrar isso na tela do meu computador. Todo trabalhador que teve um registro formal de emprego até 4 de outubro de 1988, ele recebia depósitos mensais em uma conta chamada de fundo PIS ou fundo PASEP. O PIS direcionado aos trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP destinado aos trabalhadores servidores públicos. Todos os meses, os empregadores estavam obrigados a depositar uma certa quantia, uma porcentagem da remuneração dos trabalhadores. Assim como são obrigados atualmente no caso do FGTS. Era muito parecido esse fundo e servia para formar um patrimônio dos trabalhadores, dos empregados. Em 2020, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou a medida provisória 946 que extingue, que acaba o fundo PIS-PASEP. E esse fundo tinha uma bolada, uma fortuna de mais de 23 bilhões de reais. Com a extinção desse fundo, todos esses recursos foram transferidos para a Caixa Econômica Federal e estará esquecido pelos seus verdadeiros titulares. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras, titulares e herdeiros, porque alguns trabalhadores já faleceram, mas esse patrimônio pertence aos seus herdeiros, filhos, netos e aí sucessivamente. Esses valores estão esquecidos. Várias matérias em portais de notícias importantes têm repercutido essa informação a fim de evitar que essas pessoas esqueçam esse dinheiro para o governo. Se você não for sacar esse dinheiro, o governo vai se apropriar desses valores. Por isso que é importante estarmos aqui repisando, remoendo essa informação. Eu já gravei vídeos anteriores orientando como fazer. Vou te mostrar a lei e já te explico passo a passo que você tem que fazer para recuperar essa bolada. Lei complementar número 26, ela trata do programa PIS e do programa PASEP. Já expliquei para quem se destina aos dois programas. No artigo 4º dessa lei, você vai lá no parágrafo 1º e eu vou te mostrar aí na tela do seu dispositivo o que diz o parágrafo 1º do artigo 4º da lei complementar número 26, o qual está assim redigido. Fica disponível a qualquer titular, significa dizer que no caso do falecimento do trabalhador, os seus herdeiros podem sacar o valor integral da sua conta individual do fundo PIS-PASEP. Essa autorização está desde 19 de agosto de 2019 e ninguém vai atrás dessa bolada. É uma carreta de dinheiro. No caso dos herdeiros, pegue os dados do falecido, da falecida, compareça a uma agência da Caixa Econômica Federal, leva esse vídeo e mostra para o gerente da Caixa Econômica Federal. Eles são obrigados a fornecer as informações referentes ao total, ao saldo que existe na conta do PIS-PASEP para os herdeiros. Basta você levar certidão de óbito e um documento de identificação do titular. Isso para os herdeiros, no caso do titular, leve um documento de identificação na Caixa Econômica Federal e diga o seguinte, eu quero que você pesquise a minha bolada do PIS-PASEP que está esquecida aí. Eu trabalhei antes de 4 de outubro de 1988 e eu tenho direito a uma bolada com juros e correções monetárias. Imagine quanto você não tem para receber. Ninguém te fala essa informação porque não é de interesse do governo, não é de interesse da Caixa Econômica Federal. Não pensem vocês que a Caixa Econômica Federal vai depositar automaticamente na sua conta ou mandar uma cartinha comunicando que vocês têm direito. Nem tampouco fazer uma propaganda na televisão falando, venha, venha buscar essa bolada. Não vão fazer, não vão fazer, o governo não faz isso. Aqui é tudo de forma compulsora. Você tem que obrigar os entes e autoridades públicas a lhes pagar o que eles devem, o que é seu de direito. E tem que ter pessoas como eu para saber exatamente no qual dispositivo está esse direito para te orientar, mostrando o verdadeiro passo a passo. Portanto, você que trabalhou ou teve parente que trabalhou até 4 de outubro de 1988, você tem sim uma bolada para receber e não sabe. Todas essas pessoas que me mandam mensagem não sabem por onde começar. Tem um procedimento de forma eletrônica, de forma online, mas é muito complexa para a maioria dos meus seguidores que são idosos, pessoas com pouco conhecimento e tem que ter o amparo, o apoio dos servidores públicos da Caixa Econômica Federal. Daí a minha orientação para que você compareça pessoalmente, munido de documento pessoal de identificação, para que faça a consulta do valor, do saldo que você tem disponível para sacar. Isso aqui é uma lei federal, vale para o Brasil inteiro. Portanto, eles têm que cumprir. Ah, não sei, não desconheça essa lei. Você fala, é mentira, porque essa lei, ela existe. Olha aqui, gente. Ela existe desde 1975 e a autorização está desde 2019. Então, não venha com essa conversa, gerente da Caixa Econômica, que você não tem conhecimento. Se falar que não tem conhecimento, você mostra o vídeo para ele. Mostra o vídeo para ele e peça para ele explicar. Qual que é a orientação que ele vai dar diferente dela, dessa que está aqui. Só tem uma informação possível que o gerente da Caixa Econômica Federal pode te dar. É dizer que você não tem saldo. E aí ele prova que você não tem saldo e estamos quites. Está resolvida a questão. Qualquer informação fora disso é mentirosa e passível de responsabilização em todas as esferas. Civil, administrativa e inclusive criminal. Se o gerente disser para você que você não tem direito às cotas do PIS-PASEP e mais para frente descobrir que você tem direito, ele comete ato passível de responsabilização. Portanto, seu gerente, cuidado quando chegar o senhor Zé, a dona Maria aí. Preste muita atenção na informação que o senhor irá passar para essas pessoas. Lembre-se que o senhor está de fronte de um trabalhador, de uma trabalhadora, na maioria das vezes idoso, idosa, que trabalhou lá atrás para ajudar a construir o país que o senhor vive hoje. Possibilitando inclusive que o senhor ostente um cargo público, como se for o caso, o gerente, o atendente da Caixa Econômica Federal. Se você está sofrendo algum desconto indevido, se você está pagando alguma taxa de bancos, especificamente para os aposentados e pensionistas do INSS, verifica aí no seu comprovante de rendimentos, se vem algum desconto indevido. Vou dar aqui um exemplo, três letrinhas, a RMC. Mas pode ser outros tipos de descontos, de associações, sindicatos, enfim. São N as possibilidades de descontos indevidamente que você pode estar sofrendo aí e não sabe. Por isso que é importante que você faça uma análise aí do seu caso. Ou até mesmo você quer revisar o seu benefício previdenciário, entra em contato com o pessoal do grupo Copa Revisões Bancárias. Certamente eles irão aí te assessorar. Dependendo do caso, você pode reaver, ou seja, receber valores de volta com juros e atualizações monetárias. Ou até mesmo ser indenizado por alguma contratação irregular. Não perde tempo não, entra em contato lá com o pessoal do grupo Copa. Já vou continuar aqui com o nosso tema. Só lembrando, se você não for inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, a fim de que você seja notificado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. Bem como compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. E, por favor, deixe o seu like, o seu like, o seu like, o seu like, o seu like.